Galera, vamos começar a nossa aula de hoje sobre esse tema tão interessante que é sobre o medo de falar de religião e filosofia judaica. Pessoal, vamos começar. Galera, de onde surgiu sequer a ideia e o conceito de religião? Ou seja, de onde veio esta ideia de religião? Bom, pessoal, é meio complicado a gente falar da etimologia, da palavra, do conceito linguístico, porque vem, na verdade, de duas línguas, tá bom? Uma língua da qual vem é do religare, tá certo? Do latim, mas não é religare de se conectar, tá? Muita gente acha, quase todo mundo acha que é religare de conexão, de se ligar a algo, mas, na verdade, na linguística do latim, religar significa reler. Rever, tomar mais atenção, tá? Então, só que, mesmo falando da questão linguística, significa rever os seus atos. Por isso que tem essa ideia da palavra que chegou ao português de religião, em inglês, religion, e religion, em espanhol, e muitas outras línguas muito parecidas, tá certo? Outra fonte de tomo em linguística é do romano, tá? Que significa religio. Religio significa respeito ou reverência, da qual Roma tratava em querer que as pessoas dessem reverência ao império. Tá, pessoal? Nada disso é pra gente aprender como torar, e sim pra gente começar a entender a fonte linguística da palavra religião, e não o que a gente tem que trazer pra nossa vida de torar. Porque a gente, daqui a pouquinho, vai chegar no coração da ideia, tá bom? Isso aqui é uma introdução de grande importância. Pessoal, na prática, as pessoas não pensam nem em religare, nem em religio, de religio romano. As pessoas pensam mesmo, é, a ideia da cultura religiosa. As pessoas pensam em dogmas, que nada mais nada menos do que regras fechadas, atreladas a uma ideia religiosa. As pessoas pensam em uma reverência a algo oculto. As pessoas pensam em práticas estranhas, ou muito específicas, àquele povo, ou àquela nação, ou àquela parte específica do mundo. Tá certo? Por exemplo, todo o Ocidente, as pessoas que não são judias, não são religiosas, costumam dar dois beijos. Quando vão... Existe um costume continental, e até ocidental, né, de grande parte do mundo, e assim as pessoas vão dividindo a ideia conceitual de religião. Pessoal, a gente pode trazer várias ideias pra religião, cada um pode pensar como quer, um vão pensar em práticas sobrenaturais, ou reverência a uma força sobrenatural, ou divina, e aí a gente vai entrar na ideia do que seria Deus, é só algo acima de mim, ou ele é o tudo, é o todo poderoso, unipresente, uniciente, unipotente, e aí existe um bilhão de pontos pra serem discutidos, avaliados, desenvolvidos, que com certeza daria umas cinco, seis horas aí de aula. Mas vamos tentar ser bem direto ao assunto, por causa do nosso tempo aí limitado de aula de estourar. Pessoal, qual foi a primeira religião do mundo? Quando ela existiu? E hoje em dia, quantas religiões existem? Muito importante também pra gente se situar. Bom, pessoal, hoje em dia existe uma média, e ela não é garantida, uma média de dez mil religiões. Dez mil religiões. De acordo com o Rav Yosef Mizrahi, um rabino americano conceituado no mundo ortodoxo, ensinamento estourado pelo mundo todo, ele fala que se a gente considerar grupos não organizados, com algum feito, ou seja, com alguma ideia, com algum ocultismo, com algum costume atrelado a uma ideia de divindade não organizada, a gente vai chegar em média até cem mil religiões. Ou seja, cem mil grupos que acreditam em alguma coisa ligada ao conceito religioso. Porém, religiões oficiais, com grupos mais organizados, temos uma média de dez mil no mundo. Qual é e quando veio? Bom, pessoal, se acredita que a religião é estruturada, seria o hinduísmo de 3.500 anos atrás. O xamanismo veria até antes que hinduísmo, mas não é considerado realmente religião oficial, tá certo? E se a gente pegar um código de leis, que não é considerado também religião, é o código de Hammurabi, que é da Mesopotâmia Antiga, e chegou também a alguns egípcios, da qual lá eles tinham 282 leis, que era a ideia de tentar tornar uma sociedade um pouco mais equilibrada, igualitária e equalizada. Tá certo, pessoal? Não obrigatoriamente era uma religião. Mais um código de lei. Ok. Falando nessa introdução, a gente pergunta por que a Torá? Por que as pessoas, quando pensam em tudo isso que a gente está introduzindo, têm medo de religião? Como tentar resolver esse problema com lógica, razão e tranquilidade, sem forçar a barra, sem trazer só coisas metafóricas e achar que com isso a gente prova e mostra alguma coisa? Pessoal, a questão é a seguinte, galera. As pessoas, elas têm um grande medo. Primeiro, porque nós não entendemos a princípio por que a gente veio para esse mundo. Então, a pergunta necessita de uma resposta. E já que a pergunta é muito profunda, as pessoas não querem se deixar levar para uma resposta que não seja completa. E está certo. E que bom que é assim. Juntando isso com o fato de existirem, em média, 100 mil diferentes ideias sobre religião e 10 mil religiões organizadas, as pessoas até desistem. Porque eles pensam, caramba, das principais mais faladas, a gente chega em 10, 15. Como é que eu vou ter certeza? Eu vou morrer e não vou ter certeza do que é verdade e do que não é? Isso não é verdade. Mas muita gente pensa. E aí a pessoa pensa, tá bom, eu vou começar a acreditar em alguma religião. quem disse que eu vou ser feliz com ela? Quem disse que ela é verdade? Como eu vou aceitar querer viver com as regras de muitas religiões? Está certo, pessoal? E aí começa o pensamento da pessoa. Como é que eu vou querer ir contra a maré? Como é que eu vou querer ir contra a sociedade e amigos? Ou seja, para qualquer ideia espiritual que não seja muito palpável e provado, a pessoa vai passar por esse problema. O judaísmo é diferente. E a gente vai explicar, provar o porquê e o porquê que a gente tem que quebrar todos esses medos bobos de religião, pelo menos quando se trata da nossa Torah. Porque enquanto a pessoa está conectando esse tipo de pensamento e até de lástima, de falar, caramba, olha que loucura, um monte de religião, pessoas se matando, ai meu Deus, guerra em nome de Deus, para que tudo isso? Realmente, eu preciso fazer muito sentido. Não é que um fala para você na matemática 2 mais 2 é 4 ou te falar 2 mais 2 é 4,5? Porque pode até ser verdade 2 mais 2 é 4,5. Você não sabe o que veio depois do 2. 2,2. 2,5. Então pode ser que seja real. A partir do momento que você tem milhares de religiões, cada um falando uma coisa completamente diferente, as pessoas já começam a ganhar asco. ou se elas começam a ganhar meio que até nojo da ideia de falar de religião. O que dirá quando chega então na Torá, ainda mais quando nascemos judeus? Que aí eu vou explicar o porquê que é mais complicado ainda pela Kabbalah. É um pontinho que está ligado ao Zor. Tá bom que a gente pode falar aqui em aula pública. Pessoal, então, vamos partir desse princípio que hoje a gente parou. Eu tenho medo de uma ideia espiritual. Eu nem sei qual é a verdade do mundo. Eu nem sei se eu vou ser feliz. Como é que vão ser com todas as regras? Ai, 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 a pessoa vai pensar nisso sem parar. Galera, ok. Vamos tentar entender, então, algumas coisas aqui. Pessoal, isso é só um pouquinho dos exemplos que eu estou trazendo para vocês do porquê que as pessoas morrem de medo e não querem nem sequer pensar na ideia de religião. Como é que a gente pode comparar isso com o judaísmo, com a Torá e entender a verdade? Pessoal, vamos embora. Como é que a gente pode entender a Torá e o judaísmo no meio de toda essa confusão? Mais de 200 pessoas aí ao vivo. Baruch Hashem. Bom, vamos explicar a partir de agora. Primeiro, faça comparações, faça exclusões. Pense de forma racional, que é até uma redundância. pensar tem que ser racional. O coração serve para pensar, serve para sentir. E a emunar, que é fé em Hashem, aí sim é misturado o sentimento e o pensamento. Na hora de analisar, pensar e ler, comparar, excluir, temos que pensar. Vamos pensar? Juntos. Pessoal, você pega a ideia agora da nossa Torá e vamos tentar entender e comparar com as outras coisas. por necessidade, a gente precisa comparar. Galera, primeira coisa, qual é a religião do mundo que tem alguma grande revelação divina e um povo assistiu? Resposta, nenhuma. Vou repetir, pessoal. Qual religião do mundo fala sobre uma revelação divina para uma multidão, tirando o judaísmo, tirando o judaísmo da mesa? Qual religião do mundo trata sobre um fato contextualizado de que houve uma revelação divina a um povo, a uma multidão e aconteceu milagres? Resposta, nenhuma. Nenhuma. Segundo, qual religião do mundo baseada em qualquer milagre tem testemunhas em quantidade e que possam provar que aquele milagre foi verdadeiro e foi feito por Deus e não foi feito por forças negativas? Nenhuma. Qual prova existe de qualquer religião que diz que falou com Deus? Qual religião tem alguma prova de que ela falou com Deus a nível de prova palpável? ou seja, que realmente é lógica e racional? Nenhuma. Sem ofensa, sem preconceito e sem fazer desdém de ninguém, de nenhuma religião. Mas vamos com muita calma e respeito ao próximo, vamos com muita calma e respeito ao próximo analisar o que eu estou querendo dizer. Você pega, por exemplo, o islamismo com respeito a quem é muçulmã. Você pega o islamismo, o Maomé vem, entra numa caverna no deserto, diz que falou com Deus, ele sai, muitos na época judeus perguntaram qual é a prova que você falou com Deus, ele disse o meu burro, ou seja, não tinha ninguém com ele, só tinha o burro dele, esse era o testemunho e a prova. E ele saiu da caverna e começou a jurar que falou com Deus. Perguntaram, mas vem cá, tem o Deus dos judeus e a Torá. Inclusive o islamismo foi todo baseado na Torá, não comem porco, rezam cinco vezes por dia igual a gente, considerando a reza matinal chamar isso antes da noite, tem o abate que é praticamente halal, que é quase igual ao kasher, enfim. Maomé e Medina na Arábia Saudita tentam converter para muitos judeus, falam que Deus de Avrão, Isaac e Jacó é verdadeiro, falam que o sabato existe, então perguntaram para ele para que mudar. Ele falou, porque Deus falou comigo, falou, me dá alguma prova. Ele falou, não tenho prova, o burro estava comigo. Ele disse, mas se Deus quisesse mudar de opinião, trocar de povo, trocar a verdade, ele ia contar para um cara no deserto e o burro ia ser testemunha? Estranho. Então daqui a gente não tem prova, daqui a gente não tem milagre, daqui a gente não tem lógica racional e filosófica, daqui a gente não tem contextualização palpável, daqui a gente não tem testemunha, daqui a gente não tem nada. Vamos analisar o catolicismo ou o cristianismo, pega toda a ideia cristã, com muito respeito aqui a cristão, tá bom? Vamos botar isso na prática. A ideia cristã igual, supostamente se acredita que Deus falou no ouvido de Maria, ninguém pode saber, é um segredo entre ele e Maria, de que o filho dela, que não nasceu de forma natural, seria uma parte de Deus, seria como se fosse não só o Messias, muito mais, porque o cristão acredita muito mais que ele é um Deus, parte de Deus, a trindade, por aí vai, tá certo? E acredita em mim. Deus, entre aspas, mudou toda a Torá, contando no ouvido de uma mulher que noiva deveria estar se mantendo corretamente guardada, ficou grávida. Porque na época da Gemara, a pessoa ficava um ano noivo, separado, o homem estava começando a construir a casa, e se viam. e quando ele voltou, ele viu que Maria estava grávida. E ela disse, foi Deus que falou para mim, e daqui partiu uma religião. Pergunto a você, provas? Nenhuma. Tem muita gente no mundo, e eu não estou ofendendo nenhum cristão, mas tem muita mulher no mundo, quando fica grávida, ela diz também que não aconteceu nada, que ninguém fez nada com ela. Ela foi sentar no vaso e ficou grávida. Não existe prova, não existe milagre, não existe testemunha sobre algum milagre que nem a verdade nem existe? Não faz sentido racional e filosófico nenhum, porque se Deus deu a Torá para o povo judeu, na frente 600 mil homens entre 20 a 60 anos, na prática, na média de 3 milhões de pessoas, faz a conta. Se você tem 600 mil homens entre 20 a 60, imagina o número de pessoas abaixo de 20, ainda mais que na saída do Egito, está escrito que o povo judeu era abençoado, nascia em média seis filhos para cada casal em cada gravidez, está lá na Torá. Imagina o número de idosos acima de 60, imagina o número de mulheres. A média é entre 3 a 4 milhões de pessoas. Então, Deus vai lá, faz um milhão de milagres que o mundo inteiro reconhece, como dilúvio, que arqueologicamente todo mundo ficou sabendo, e depois que o povo judeu saiu do Egito, e a abertura do Mar Vermelho que hoje em dia é provada arqueologicamente, enfim, a Torá mais antiga do mundo é igual a Torá de hoje mostrando que nenhuma letra modificou, e Deus apareceu para um povo, 5 milhões de pessoas do nada viram Deus e aprenderam a Torá em Mitzvot, o que que é? 5 milhões de pessoas ficaram esquizofrênicas no mesmo dia? E aí, do nada, uma mulher recebeu um segredinho de Deus que só ela pode saber, e mudou tudo. E não tem prova, Deus agora se arrepende porque ele é um ser humano, e Deus agora muda de ideia, e Deus agora troca tudo e ainda conta em segredo, ele não repete um grande ato, um grande show para milhões de pessoas, não, 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 não. Ele quer entrar para fazer mal ao mundo, ele quer contar só no segredo para uma pessoa, para o final das contas dar ruim, só trazer problema. E no final das contas essa religião vai causar cruzadas, vai causar inquisição, vai causar milhares de pessoas sendo mortas por nada, porque Deus contou no segredo do ouvido de uma pessoa que aquilo é a verdade, que não tem prova, não tem base, não tem milagre, e não teve testemunha porque só ela ouviu no ouvido dela. Então descarta porque não faz sentido nenhum, seria somente uma emoção muito, muito delicada, e uma pessoa que tem uma emoção muito abatida, da qual qualquer coisinha que se conta, ela acredita que vai cair numa dessa, e eu falo isso com respeito, por mais que eu falo firme, não é com desrespeito, zero desrespeito, a gente tem que respeitar todo mundo, mas todo mundo tem que ter o direito de analisar e pensar. Você pega a mesma coisa o budismo, que nem sequer considera uma religião, são ideias, pouquíssimos dogmas, uma ideia de meditação, tentar ir para o interior, e que muitas vezes recai até sobre a ideia da idolatria, que é o efeito placebo que existe na meditação budista, que ela explica os falsos milagres que acontecem em toda religião. Porque até agora, depois que eu falei do islamismo, do judaísmo, que acaba gerando a ideia no mundo de medo de religião e até de muitos judeus, que eu falo que é o principal foco das aulas que eu dou para judeus, e com muita alegria também todas as pessoas do Benenor fiquem felizes e sentam-se em casa participando da nossa aula, é daqui que a gente começa a entender o seguinte, Rabino, tudo que você falou é verdade, tudo que você falou faz sentido, mas calma, tem os milagres. Ah, então peraí, tem uma coisa estranha, porque tem história de milagre no islamismo, catolicismo, tem história de milagre no budismo, hinduísmo, tem história de milagre no jenismo, tem história de milagre no xamanismo, tem história de milagre no brâminis, que são as pessoas do hinduísmo, tem história de milagre em todas as religiões, então todas são verdadeiras? Mesmo uma falando completamente contrário da outra? Deus é A, o outro fala Deus é B, o outro fala Deus é uma força, o outro fala Deus é um cara, o outro fala Deus é um rato, como no sul na Índia, o outro fala Deus é a vaca, como na maior parte das províncias da Índia, o outro fala o elefante também é um Deus, peraí, o elefante é um Deus, é um rato, é um cachorro, é um copo, é um pente, é uma parede, ou ele é o todo poderoso? Ele fala isso que ele está pouco se lixando, ele só quer um ok dos amigos, uma curtida dos amigos no Facebook, então ele fala essa bobagem, é tudo verdade, se fosse tudo verdade, então na hora me dá o teu e-mail, eu vou escrever de qualquer jeito, tudo é verdade, tudo funciona, tudo faz sentido, tudo dá no mesmo, essa é a ideia, quando a pessoa não se importa com espiritualidade, com Deus, com verdade, como para ele tudo tanto faz, então para ele tudo é igual, então me traz o teu endereço de e-mail, só não vou botar o ponto com, só não vou escrever o ponto, qual o problema? É tudo igual, por causa de um ponto vai mudar? Quero ver você receber o e-mail, se é assim na tecnologia básica que tem na esfera física, imagina no mundo espiritual que é muito mais completo e também complexo, é óbvio que tudo existe um poder absoluto, uma verdade, uma lógica e uma filosofia, certo? Rabino, mas e a ideia dos milagres? Efeito placebo, já ouviu falar? pessoas que não acreditam em Deus acontecem também entre aspas milagres e isso é prova de alguma coisa? Se ele é ateu ele está provando qual religião? Por que o efeito placebo funciona? Porque a pessoa acredita naquilo e a mente dela começa a agir de tal forma como se aquilo já fosse o próprio remédio, é uma fé, independente no que eu não sei, mas ela funciona, então isso que a pessoa tem história de igreja católica, de igreja evangélica, de islamismo, budismo, de hinduísmo, do que você quiser que aconteça o milagre e a partir daí dizer, tá bom? E o milagre que eu estou falando agora é um milagre diminuto, não é milagre de Deus abriu o mar vermelho e você prova pela arqueologia, não, isso é grandioso, isso o mundo inteiro pode ver, isso é algo que quebra a natureza, independente se você usar a tua mente para querer muito, o mar não vai abrir, é um milagre de e você vai a nossa internet, então o Bezetta Shem vai continuar bem, a gente vai conseguir dar essa aula Bezetta Shem, mas saibam pessoal que a internet está muito, muito ruim, já tem uma semana, Berta, o que que é? Ok galera, então pessoal, vamos entender, vamos tentar entender isso aqui então pessoal, a partir do momento que você começa a parar para pensar e filosofar, você vai ver, uau, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, então a partir do momento que eu começo a falar de milagres diminutos, que não é falta de respeito, mas é uma pessoa que ficou melhor, uma pessoa estava doente e agora da noite para o dia não está mais, tem gente que toma cápsula com farinha dentro, toma, e não tem mais aquela doença, então a farinha é Deus agora? A cápsula é o novo Deus? é o Deus cápsula, com certeza não, não é? Então, efeito placebo não prova nada, nada, não só isso pessoal, como existe ainda a força do ocultismo e espiritualidade negativa, o que que é a força do ocultismo pessoal e força negativa? Ela significa o seguinte pessoal, ela significa ela significa que existe forças do bem e existe também forças do mal, a partir do momento que a pessoa utiliza de forças negativas que também são sobrenaturais, por mais que eles estão completamente abaixo do poder de Hashem, eles também têm força, eles também têm força, então a partir do momento que acontecem forças negativas, macumba, bruxaria, coisas que realmente existem, isso também não é prova de nada, isso só é prova que existem forças negativas, isso é prova que existem forças do mal, isso é prova que existem entidades, existe oferenda para idolatrias, existe força no negativismo, sim, o negativismo tem força, isso é prova do que? Isso é prova que o mal existe, isso é prova de que de fato é possível a pessoa utilizar de forças do mal para atuar no mundo, agora se isso é prova de algum Deus, prova de alguma coisa assim, de jeito nenhum, pessoal, isso não é prova de absolutamente nada, pessoal do Youtube que está voltando, eu estou com problema na internet, já tem uma semana, a cada 10 minutos cai, e já é um milagre que ficou 30 minutos a internet funcionando bem, é bondade de Hashem funcionar 30 minutos direto, está com problema grave na internet, não estava ficando nem 5 minutos a internet em pé, e ficou já 30 minutos, obrigado Hashem, pessoal, então galera, é isso, a partir do momento que a pessoa mexe com forças negativas, isso só prova que existe força negativa, isso só prova que aquilo é Deus, principalmente, pessoal, nos milagres diminutos que existem nas religiões por aí, agora, pessoal, da onde que comparando com isso, a gente pode dizer que a Torá é verdade, que é garantido que a Torá seja verdadeira, da onde? Vamos para as respostas, primeiro, a Torá não se baseia em por favor, acredita em mim, o meu pai teve um sonho que o Deus, o Deus caneta, ele criou o mundo, ele é azul, o azul está ligado ao bem, e acredita em mim, cara, porque se você não está acreditado, eu vou te matar, se você não me acreditar, eu vou fazer inquisição, vou fazer cruzar, vou sair matando todo mundo, então, ou por bem ou por mal, daqui a pouco você tem 100 pessoas, os 100 pessoas começam a ter 10 filhos, cada um tem mil, e daqui a pouco tem 50 mil, você fala, pô, tem 50 mil, cara, não foi baseado no nada, se tem 50 mil pessoas acreditando alguma coisa, certeza aconteceu tudo, na Torá existe um povo, povo hebreu, existe a história, desde a primeira pessoa do mundo, que ninguém desmente, todas as religiões do mundo, que tem muitos adeptos, todas se baseiam no judaísmo, inclusive o hinduísmo, o budismo, o cristianismo, o islamismo, se baseiam na história do povo judeu, se você tira a Torá e o povo judeu, não existe nenhuma outra religião embasada, a não ser essas culturas, que são assim, que nem tentam te provar nada, é tudo baseado só em atos estranhos, e acabou, e acredita se quiser, mas história de que Deus fez, Deus, todos são baseados na Torá, todas, a diferença é que todas as profecias da Torá acontecem, todos os milagres da Torá são prováveis, são provados, e todos os acontecimentos da Torá são lógicos, racionais, começando, que 5 milhões de pessoas, 3 a 5 milhões de pessoas receberam a Torá no Monte Sinai, o povo todo recebeu a Torá no Monte Sinai, muito obrigado, Beto, o povo todo recebeu a Torá no Monte Sinai, o mundo inteiro ficou sabendo, o povo inteiro ouviu Deus, o povo inteiro recebeu os 10 mandamentos da Torá, o povo inteiro saiu do Egito e viu as 10 pragas, existem provas arqueológicas sobre árabes da época que escreveram os 10 mandamentos, um deles se chama Papilos de Ipuer, que escreve com W, Ipuer, está na Holanda, foi um árabe da época que agiu como jornalista e ficou escrevendo os acontecimentos das 10 pragas, você tem a abertura do Mar Vermelho que é provada, existe carroça até do faraó do Império Egípcio que foi encontrado debaixo do Mar Vermelho, você acha que ele estava fazendo o que naquele dia? Aula de natação? E acabou entrando com a carroça sem querer. A Torá é baseada em lógica, tudo que não tem lógica na Torá depois fica provado, o Brito Milá, ai meu Deus do céu, você está cortando um pedaço de alguém, não, não, aí chega em 1950, a ONU fala que o mundo inteiro deveria fazer Brito Milá, que quem faz a circuncisão na África subsaariana diz que poderia salvar um milhão de vidas a cada 10 anos, e ai começa a falar que não precisa do Shabat, no final das contas todo mundo acabou instituindo, todo mundo quis mudar, acabou instituindo, o islamismo queria sair do Shabat para não se caracterizar judeu, ele falou, não precisa de descanso, instituir um sexta, que também tem uma ligação com o Shabat, porque até a impureza ela puxa da santidade, e ai eu vi o cristianismo falando que a gente não precisa do Shabat, Deus falou Shabat, mas a gente pensa diferente, a gente quer inventar nossa própria religião, instituir um domingo, que enquanto é Shabat em Israel, é domingo em vários lugares do mundo, por isso que os dois estão tentando puxar da santidade do Shabat, e ai começam a falar de milagres, quais são os milagres? Tudo pessoal, Deus falou no ouvido de alguém, escondidinho, ainda falou bem baixinho para ninguém escutar, um cara fez um milagre assim com a mão no outro, que você escuta no hinduísmo, budismo, até no placebo de cápsula de farinha, igual, e ai disso você fala que a religião é verdadeira, e agora Deus mudou de ideia, porque Deus é humano, o medo de religião ele começa quando as pessoas veem essas barbaridades, essas contradições absurdas que existem nas principais religiões do mundo, eles falam, poxa, até mesmo eu sendo judeu, eu prefiro deixar para lá, porque ele acaba sendo infelizmente, ele acaba sendo infelizmente detonado por esse tipo de tabu, tabu, sabe por quê? vamos supor que uma pessoa agora teste dez remédios diferentes porque ele tem otite, ele tem lá uma inflamação no ouvido, ele testou dez remédios, não funcionou, aí vem alguém e fala, olha, tem um décimo primeiro remédio, que ele é antigo, verdadeiro, tem provas físicas, arqueológicas, escritas, que ela funciona, que seria como se fosse atorar esse remédio, e a pessoa vai dizendo, eu já experimentei dez, não aguento mais, por quê? está cheio de tabu, está cheio de mentiras sobre religião, está cheio de contradição e barbaridade entre cada religião do mundo, muito obrigado, Beto, pelo bolinho aí com chocolate em cima, delicioso, que eu já já vou fazer brarrar, para ouvir o amém de vocês, tá bom? já começar por agora, pessoal, quem está comigo, ao vivo, fala amém, que tem na gravação, também come alguma coisa comigo, bebe alguma coisa comigo, para que a gente come, beba alguma coisa junto, para ajudar a torar, Baruchatá Adonai, Elohenu, Melechá Olam, Boreminem e Zanod, Hummm, Hummm, pessoal, bolinho com chocolate derretido da Berta, isso não é normal, a gente precisa depois falar de receitas nessa aula, pessoal, fazer o chacol no café com leis, porque torar tem que ser com alegria e doce, Baruchatá Adonai, Elohenu Melechá Olam, Sheakol, Niyá, Bidvaró, a frase, que a gente fala antes de tomar café com leite, resume, essa aula toda de hoje, bendito é você, Hashem, rei do mundo, que tudo foi criado de acordo com a sua palavra, acabou, tá resumindo a aula de hoje, pessoal, então é o seguinte, galera, as pessoas tem medo de religião, as pessoas não aguentam mais falar cada um com uma coisa diferente, ainda mais quando a pessoa quer te convencer desesperadamente, parte do convencimento pessoal, ou seja, o autoconvencimento é convencer os outros, então a pessoa se torna desagradável, a pessoa se torna muito antipática, em querer purar, mas me provar, por outro lado, quem tem a verdade, ele tá tranquilo, isso é a Torá e o povo judeu, alguém conhece na história do mundo, eu desafio qualquer um, a me mostrar na história, uma tentativa do povo judeu, de obrigar o mundo a ser judeu, uma vez, quero que alguém me diga, uma vez que aconteceu o Os Cruzados com o muçulmano e cristão, e uma vez que teve uma inquisição judaica, uma, uma eu tô pedindo pra vocês, uma, que o povo judeu tentou dominar o mundo, e fala, agora o mundo tem que ser judeu e fazer Torá, muito pelo contrário, as pessoas quando querem se converter, o judeu fala e adverte mil vezes, será que você quer mesmo? Tem certeza, depois que recebe uma alma judia, não tem volta, você quer de verdade, você quer de coração, não é fácil, tem que estudar muitos anos, sabe por quê? Porque quem tem a verdade na mão, ele dorme tranquilo, ele não precisa ficar desesperadamente ganhando fãs e convencendo um a um, porque assim passa o medo dele, ele fica um pouquinho mais tranquilo, porque uma mentira que é falada muitas vezes se torna verdade, e essa era a frase que até comunistas e nazistas utilizaram para enganar o povo, e daí que é mentira? Uma mentira falada muitas vezes se torna verdade, até o ponto que passa milhares de anos e todo mundo fica, ah, não pode ser mentira que é religião, eles falam com tanta vontade, olha como é que ele fala bonito, poxa, ele também tem uma gravata linda, ele não pode estar mentindo, ele tem que estar falando a verdade, e esse cheirinho de Hugo Boss, que perfume bom, o cara não pode ser mentiroso, o cara que usa Hugo Boss e fala no microfone, tem que ser verdade, pessoal, a partir desse momento as pessoas vão enjoando e não aguentando mais, só que a Torá é diferente de tudo e de todos, a Torá não fica tentando provar nada para ninguém, porque a verdade ela se prova por si só, número dois, a Torá tem todas as provas do mundo lógica, arqueológica, científica, filosófica, histórica do mundo, todas as grandes religiões do mundo, também inventadas por ser humano, todas, tentam se basear na Torá, porque sabem que ela é a verdade, não existe uma profecia, uma promessa da Torá que tenha caído, a Torá fala que todo peixe que tem escama, obrigatoriamente tem barbatana, que são os dois sinais para ser kasher, para que, se a Torá fosse humana, para que essa burrice de tentar se arriscar e se colocar nesse desafio de falar que todo peixe que tem escama tem que ter barbatana, hoje existe mais de 100 mil peixes catalogados, nem um terço do mundo da água a gente conhece, nem 35% do oceano a gente conhece, e a Torá até hoje não errou e não vai errar, 100 mil espécies e não tem um peixe com escama e que não tenha barbatana, todos tem, a Torá fala e sempre acerta, o cota ele que é o muro das alimentações nunca vai cair, o povo de Deus nunca vai ser exterminado, no final dos tempos o povo de Deus vai voltar dos quatro cantos do mundo para Israel que é hoje em dia, milagres vão acontecer na terra de Israel, quantos profecias e milagres Deus prometeu na Torá e acontecem, e quantos deixaram de acontecer, eu desafio qualquer um a me dizer uma profecia da Torá e uma promessa de Hashem que aconteceu ao contrário, ou seja, que caiu por água abaixo, uma eu quero, mas se a gente falar das outras religiões, as pessoas vão achar que eu não respeito as outras religiões, por isso que eu não vou meter muita bala, já está bom que eu falei por aqui de questões de outras religiões, não vou me aprofundar mais, porque é fácil demais falar das contradições das grandes religiões, é mole, quebrar racionalmente as religiões grandes do mundo, tirando o judaísmo e a Torá, é mole, é mole, é como ensinar uma criança a comer bala, é só dar pra ela já come no automático, é ridículo de fácil, o número de milhares de contradições das religiões é absurdo, o número de demonstrações entre os escritos das religiões que se contradizem até em questão de data, questão de nome, questão de arqueologia, a questão de lei e contradizer lei, chega a dar pena, chega a dar pena, mas aí vai se tornar desrespeitoso só exagerar aqui, então vamos manter aqui, por aqui, pessoal, e aí o que acontece? A partir do momento que a pessoa vê com toda a tranquilidade do mundo que a Torá é verdade, ele vê que até os códigos da Torá são verdadeiros, tudo é perfeito, tudo é perfeito, tem um rabino chamado Raveliel Rips, mora aqui em Jerusalém, ele era um cara que não era religioso, ele trabalhava na Microsoft, tá, do Bill Gates, e ele era um dos maiores matemáticos do mundo, tá, foi convidado a ganhar o Prêmio Nobel de Matemático do Mundo, em 1990, e ele estudando estatística na Torá, porque ele era judeu, por mais que ele era ateu, nada religioso, ele estudando probabilidade e estatística de letras na Torá, ele disse, essa Torá é verdade, ele começou a testar as estatísticas, algoritmos e probabilidade em qualquer livro do mundo, ou não funciona nada, ou a cada milhões de tentativas funciona uma, que nem as pessoas falam do livro Moby Dick, onde a pessoa tenta um milhão de vezes e sai uma coisa legal, uma palavra, e a Torá toda sai certo, e ele começou a falar, peraí, talvez dá para provar a Torá por matemática, e ele criou, pessoal, uma teoria da, 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 da Torá, que saiu até na revista Science, na década de 90, como prova da Torá, depois retiraram, porque a Tzairon estava fazendo muito barulho, retiraram a prova da Torá lógica do Evelia Olímpis, ele foi virando religioso, virou rabino, ele criou o sistema de códigos da Torá em computador, ele mora em Jerusalém, ele já deu aula, inclusive, em alguns lugares, eu poderia chamar ele uma vez aqui, perguntar se ele pode para dar uma aula comigo aqui ao vivo, e obviamente eu ficar perguntando coisas para ele, o cara foi chamado para ganhar prêmio Nobel de um dos maiores matemáticos do mundo, criou o programa de códigos da Torá e é engenheiro, prova para qualquer um por A mais B matematicamente que a Torá é verdade, porque com Torá não tem brincadeira, com Torá não é por favor acredita em mim, se não for por bem, pelo menos tenha pena de mim, e se não for, vou te matar, não precisa disso na Torá, não precisa disso no judaísmo, quem teme um, não precisa ter medo de nenhum, quem está com Hashem não tem medo de ninguém, então a pessoa está tranquilo, quando a pessoa nasce judia, eu falei que é mais difícil ainda, por quê? Porque o judeu ele tem a obrigação de cumprir a Torá, o não judeu também, mas das sete leis universais, as sete leis que viram de Noé, de Noé, os judeus têm a obrigação da Torá, 613 mitzvot, e o Maimonides explica na filosofia judaica extremamente profunda, que quando você é obrigado a alguma coisa, você tem uma tendência de rebeldia, ego, e raiva muito maior, então você vê muito mais não judeus estudando Torá e ficando apaixonados do que às vezes até nós judeus, por quê? Porque é difícil mesmo, a Torá fala que já que o judeu tem que cumprir todas as mitzvot, isso vai ser muito sagrado, então o nível de dificuldade e desafio também tem que ser igual, ou seja, imenso, a maior parte dos judeus, parte da juventude, não quer saber de religião, não quer saber da Torá, tem dificuldade de ouvir qualquer coisa, tudo é tabu, tudo é baseado em preconceito, não, religioso é estranho, religioso se balança, religioso, será que religioso usa telefone, será que religioso come pizza, ou será que ele é um teletubbies, um teletubbies que fica bom dia só, bom dia a dia, ele é um cara estranho, as pessoas têm medo, e esse medo misturado com mentira, misturado com tabu, misturado com preconceito, misturado com ignorância, da qual a pessoa não conhece a sua própria Torá, do seu próprio povo, ou seja, se não fosse a Torá, se não fosse o povo judeu, aquele judeu hoje que não acredita em nada, não teria nascido, não teria nascido, o medo da religião, é o medo de que essa palavra abrange tudo e a todos, todas as pessoas com perdidas, mas judaísmo, foi dado o nome dela com o sufixo ismo, na etimologia, para trazer uma conclusão gramatical de que aquilo é uma religião, acabou, a gente decidiu que é uma religião, quem não sei, a gramática do português, do latim, decidimos que é uma religião, mas a Torá nunca foi baseada numa religião, primeiro que é ligada a um povo, é mais do que religião, é um povo, também é uma nação, tem uma terra, tem uma história, e ele tem a sua cultura, ele tem a sua comida, ele tem as leis de Hashem, ele é tudo ao mesmo tempo, ele é uma cultura, ele é uma filosofia de vida, ele é um modo de viver, quando você olha um índio, você entende isso bem, quando você olha um índio, você fala, pô legal né, vocês tem essa religião aí de pintar, maneiro, o cara vai dizer, não é religião, é nosso modo de vida, nós índios vivemos na floresta, nós índios temos uma pele, muitas vezes avermelhada, nós índios nos pintamos desse jeito, não é religião, é a nossa vida, é nosso modo de viver, é exatamente o que eles falam na Torá, a Torá, ela é a nossa vida, e ela é todos os nossos dias, ela representa tudo para a gente, a nossa Torá, é a forma de pensar, é a forma de comer, de falar, e aí você vai me dizer, Rabino, eu sou judeu, e eu não estou afim, por mais que seja verdade, eu não quero, ou, eu acredito que é verdade, mas quem disse que também toda a Torá é verdade, tem gente que faz isso, escolhe as mitzvotas, a resposta que eu costumo dar para as pessoas é a seguinte, não dá para brincar de unidunitê na Torá, vem um médico, fala que você está com uma doença terminal, porém, se você tomar esses dez remédios, você pode ficar curado, quero ver quem vai fazer unidunitê, e só vai escolher dois remédios dos dez, ou você vai engolir os dez, ainda com toda a esperança de ficar curado, assim, e muito mais, é a Torá, Deus, ele deu toda a Torá, não dá para fazer unidunitê, não dá para escolher, isso eu quero, isso eu não quero, até porque a ideia de você receber a Torá sobre si, é entender que existe alguém acima de você, e não você acima da Torá para escolher o que é bom, até porque nós somos pequenos, somos somente a criação, somos limitados, então nós precisamos do dono do mundo ensinando nesse manual de instrução espiritual e completo, o que devemos fazer, o que devemos nos abster de fazer, e aí vem o grande problema, e o grande motivo, e a grande charada, estará sendo agora descoberta, não estará mais encoberta, sabe qual é a grande questão? Humildade, grande parte da humanidade, grande parte dos seres humanos, não tem a humildade, de poder olhar no espelho, depois de 20 anos de vida, 30, 50 ou 100, e dizer, eu errei, eu segui um caminho errado durante muito tempo, eu cheguei a ensinar errado para os outros, como é que agora eu vou mudar? Como é que eu vou agora falar para os outros que eu mudei? Como é que eu vou contra a sociedade e a maré? Justo, normalmente um bom médico, um bom engenheiro, normalmente, são as pessoas que procuram ser ateias, como é que eu agora, Elial, ou eu, Iosef, ou eu, Marcos, ou eu, Avram, como é que eu vou contra essa maré? Então, existe problema de humildade, e existe medo, aí eu vou conectar com a outra pergunta que eu tinha feito e ainda não tinha respondido, Rabino, e se eu acredito que é a tua verdade, mas eu não tenho vontade? A minha resposta é, a gente só não tem vontade quando a gente não conhece, ou quando a gente não entende o bem que ela faz. Se agora você sabe, que se você mergulhar debaixo de uma água, e ficar lá por 10 minutos, você vai morrer sem oxigênio. E se você tirar a cabeça, você vai poder respirar, e viver uma vida normal, respirando bem, talvez até os 100 anos. Quem é o bobo, quem é o tolo, quem é o burrão, que vai dizer, eu sei, Rabino, que respirar é no ar, mas eu não tenho vontade, eu tenho vontade de jogar o meu nariz na água, e respirar lá embaixo, e é isso que eu vou fazer, ninguém me segura, e vai lá, o bichinho morre em uma hora, uma hora não, em um minuto, começa a respirar água, morre em um minuto, por que ele respirou água? Por quê? Ou porque ele tem medo de sair da água, e conhecer o que tem do lado de fora, ele tem medo do desconhecido, ou porque ele é ignorante, ele não sabe que o bem que faz, ele é viver da forma como Deus mandou ele. E assim é exatamente o que acontece com todos vocês, com todos nós, sendo principalmente os judeus, quando se trata da Torá, ou não os judeus com as sete leis de Noah. nós temos a dificuldade da humildade, o quê? Agora tem um Deus que vai mandar em mim, quem manda aqui sou eu, agora vai ter um Deus que vai dizer o que eu tenho que fazer, o que não, agora vai ter um Deus que vai me dar a dica de como falar com a minha esposa, ou como cuidar do meu marido, você está de brincation, with me? Agora vai ter alguém que vai estar acima de mim, eu não sou o bonzão? Poxa, eu tenho 60 anos, mas eu malho, eu faço musculação, eu sou forte, isso dá o bastante, para ser o Todo-Poderoso? Ah, não sabia, achei que se eu malhasse um pouco eu era o Todo-Poderoso, ah, então não é não? Então, eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter humildade para falar, Shem, eu sei que eu só sou uma criação, eu sei que eu não me autocriei, eu sei que eu sou uma criação, então obrigado, Shem. E aí vem um ponto mais profundo, que é o ponto de quando a pessoa começa a se abrir para a ideia da religião, mas no bom sentido, que é se abrir para a Torá, para a verdade, ele começa a enfrentar o problema da filosofia maluca. O que é filosofia maluca? É aquela galera chata hoje em dia que só fica falando, será que sou? Será que estou? Eu sou ou estou? Você é? Você está? Somos e estamos? E o cara fica ali, parece conversa de bêbado, que o cara cheirou, injetou, botou todas as drogas do mundo, e ainda não é o bastante, para tanta sandice e ridículo de papo de filósofo. Filosofia tem muita coisa boa, mas não é esse papo de bêbado, de tipo, eu não sei nem quem sou eu, e o cara não parte nem de um princípio, ele não parte de nada. Nada é base, nada é isso. Quem diz que estou? Olha só. Quem diz que isso é um terno? Talvez não seja nada, talvez eu ache que é um terno. E aí eu quero ficar maluquinho no final dos contos, manicômio. Pessoal, essa filosofia maluca atrapalha muita gente hoje em dia. Hoje em dia o modernismo, ele é baseado, ele está tão vazio. Hoje em dia a sociedade moderna é tão vazia, é tão ignorante, e é tão sem espiritualidade, que falar nada se tornou falar tudo. Por isso que todo mundo está escolhendo os políticos malditos que estão governando o mundo afora. Porque são as pessoas que não falam nada, e para você que é ignorante, ele falou tudo. Ah, ele tem até dancinha da campanha. Ele faz uma dancinha, uuuh! Então, poxa, ele é um cara bom. Se o cara fez uma dança dessa, ele deve ser um tzadik. E aí a gente vai sendo cada vez feito mais de burro. Burro, 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 até não poder mais. E aí como é que fica? Complicado fica. Mais de duzentas e trinta pessoas ao vivo. Bauru rachando. Pessoal, se você vai na praia e você encontra na beirinha da água um relógio. Você vai lá e encontra isso aqui, ó. Você encontra um relógio. Assim, ó. Jogado. Alguém tem a coragem de pegar o relógio e falar se formou sozinho. Olha que coisa bonita que é a natureza. Ah, legal. A água bateu e aí misturou com os minerais, com o quartzo. Aí formou até o nome da marca aqui, ó. Registrado. Que coisa linda. E aí tem o pulso sozinho. Tunário Plouft. Purpurina. Virou relógio. Isso começa a ser a filosofia maluca. Aí quando você diz pro cara... Não, cara, calma aí, cara. Alguém fez esse relógio, tá? E deixou aí. Quem disse? Quem disse que sou? Quem disse que estou? Quem disse que é? E o cara começa a ficar maluquinho. Aí você tem que dar um lexotã pra ele e vai lhe pra casa. Porque é assim que a galera maluca hoje em dia responde. Ele não te dá resposta nenhuma. Tá? E a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa cortar o mal pela raiz, com paz e tranquilidade, e saber o que que é besteira e não se deve ir atrás. E o que que sim pode ser discutível. Você fala pra mim, Rabino, é fácil provar a Torá? Pô, não tem coisa mais fácil. Eu nem sei porque que eu precisei fazer três aulas. No YouTube eu tenho três aulas. Provas de Deus e da Torá por lógica. Provas da Torá por ciência. E provas da Torá por arqueologia. Eu tenho três aulas lá. E eu desafio qualquer um a quebrar os argumentos da Torá. Qualquer um. Tá desafiado. Sabe por quê, pessoal? Porque é uma coisa simples e óbvia. Nem precisa a gente estender tantas horas pra falar sobre isso. Mas a partir do momento que você entende que aquilo é a base do mundo. A partir do momento que você entende que o resto todo é plágio. Todo mundo só tenta imitar, imitar. E faz uma imitação tão ruinzinha que dá até peninha. Dá vontade até de dar um abracinho e falar, tadinho dele. Que você fica, meu Deus do céu. Como o ser humano é enganado. Ou melhor, como o ser humano quando não tem sabedoria. Mesmo sendo inteligente. Mas quando ele não tem sabedoria e cultura. Como ele é fácil de enganar. Por isso, pessoal. Só existe um manual de instrução no mundo da Torá. Fácil de provar? Ridículo de provar. Fácil de mostrar hoje em dia como é que as profecias todas estão acontecendo? Mole. Fácil mostrar por ciência, arqueologia. Tudo que você quiser. Códigos da Torá, algaríntimo, probabilidade, estatística. Mole. Com Torá não é efeito placebo, não. Com Torá é a abertura do Mar Vermelho. Com Torá é dez pragas. Com Torá é dez mandamentos. Com Torá é o mundo inteiro se baseando na Torá. Na aula de arqueologia eu provo como é que praticamente todos os povos do mundo falaram sobre o dilúvio. exatamente como aconteceu. Ou seja, tudo que está na Torá dá para provar mole. Mole. Aí você diz, Rabino, se é mole, por que muita gente não acredita? Por causa de tudo que eu falei nessa aula. Tabus, mentiras, preconceito, medo, falta de humildade, ignorância, emoção demasiada em acreditar em qualquer coisa que aparece na frente porque tudo é a salvação. então a galera sai trocando qualquer coisa pela salvação. Ele troca a dignidade, ele troca o apartamento, ele troca o marido e a esposa, promete salvação porque eu estou lá. Sabe quantas religiões são criadas por mês no mundo? Ainda mais essas que arranjam dinheiro rapidinho do tipo. Olha essas como é que são espertas. Galera, vem para a nova religião, a nova religião é Microsoft, só que escreve diferente daquela rede lá do Windows. Microsoft, nome da nova religião. Aí o cara queira os adeptos e fala, todo mundo tem que se matar no dia 30 de julho e tem que me dar a escritura do apartamento onde? Eu também vou matar com vocês, mas me passa a escritura. Aí os trouxos lá, tudo se mata e ele fica com o apartamento de todo mundo. Só que quando passa mil, dois mil, três mil anos, todo mundo acha que aquilo é verdade. Vamos parar para pensar. Vamos ser um pouco duro e forte. Essa aula, eu fico perguntando para a Shem, se ela é mais para os judeus, para as pessoas que estão afastadas da Torá, ou se ela é para você que está muito próximo da Torá e tem que pegar os argumentos que eu botei nessa aula e falar sempre de forma apaziguável, respeitosa, porém firme, para as pessoas à sua volta. Eu acho que ele serve para os dois, para as duas categorias. Porque no final das contas, muita gente também que está afastada, quando começa a escutar muita verdade, ele não aguenta. Ele fala, não, Pepe, Pepe, não estou conseguindo aguentar ouvir tudo, deixa eu desligar aqui, deixa eu ver agora futebol, outra coisa. E quem é mais forte, mais firme, ele consegue ouvir até o final. Mesmo que no final ache que ele pense diferente e acabou, tudo bem. Esse é o pensamento da tranquilidade do povo judeu. Por que que judeu não tenta provar nada para ninguém? Porque está tudo tão claro, está tudo tão óbvio, deixa eu ser feliz com a Torá. Mas para não ser egoísta, para não ser uma pessoa que só vive por si, como ele fala, se você vai só por você, né, então o que você está fazendo? Que vem os explicadores da Torá e falam, você não está pensando em uma pessoa completa, porque Deus não te mandou no mundo sozinho, te mandou no mundo com uma sociedade. Então ensina para os outros, passa a Torá, passa a Torá principalmente para todos os judeus, passa a Torá principalmente para todas as pessoas que nasceram judias ou se converteram da forma correta. e também para todos aqueles que querem fazer as sete leis de Noah, aprender a moral e ética judaica, fazer um mundo melhor. Eu acredito que essa aula é para as duas categorias de pessoas, para as pessoas que precisam ouvir tudo isso, por mais que é muito tapa na cara e sem nenhuma maldade, sem nenhuma raiva, sem nenhuma ofensa, a minha base sempre é respeitar os outros com o direito também que a gente possa analisar e pensar. Porque respeitar não é não poder pensar. Respeitar não significa não ter o direito de analisar e discutir. Que isso já é ditadura. E o judaísmo nunca gostou disso. Torá nunca gostou disso. A Shem nunca já gostou disso. Então galera, esse é o pensamento judaico. Por isso que eu troquei a frase que eu botei na propaganda do título da aula para medo de religião e filosofia judaica. Misturar a ideia do medo da religião com muitos pensamentos judaicos e a gente formar aqui uma conclusão juntos. Seja humilde. Seja humilde. Não tenha problema de olhar para o espelho e dizer errei. Porque é assim que a gente constrói um mundo melhor. Pessoal, quero aproveitar para dizer para vocês que aqui abaixo no Facebook já está o nosso no topo, o site. O meu site novo que fez o meu grande aluno da Sharedata Ortiz Fialho que aparece muitas vezes aqui na nossa aula. Tá bom? E quem fez a arte toda do site, não preciso nem dizer, Rafael Silva. Aproveite para trabalhar com essas duas pessoas. Um é o webdesigner Ortiz Fialho que aparece muitas vezes aqui nos comentários. E Rafael Silva que é um anjo, braço direito e faz toda a arte, todo o meu trabalho. Tá bom? De Torá. Entra no meu site novo. Quando você entra nesse site que é toracomvocê.com Torá tem H no final. Torá.com com você.com Você vai entrar no site e você vai encontrar todos os meses que eu já dei e estou dando sobre estudos fechados de diversos assuntos. Lá você pode adquirir e comprar esses módulos. Por exemplo, um módulo equivale a um mês. Então tem lá um mês de Bnei Noa, Diamante Praché. Vai lá. E tem de Caché. E cada estudo fechado que a gente termina a aula ao vivo a gente vai jogando no site para você comprar e adquirir. Caso você queira entrar ao vivo já se inscreve agora. Como? Deixando o seu e-mail aqui embaixo no Facebook e no YouTube dizendo quero participar. Você ainda não se compromete e vai receber o e-mail. Lembrando pessoal que para adquirir os módulos de estudos fechados do meu novo site tá bom? E você pode pagar de várias formas. Tem lá o cartão de crédito Pague Seguro. Tem lá boleto bancário que é a facilidade para todo mundo. Gera um número. Você paga lá em qualquer lotérica e acabou. Ou você paga por doc transferência ou depósito que faz parte da mesma ideia com a conta do Bradesco que é que vocês já conhecem ou que estará no site. Mostrou o comprovante. É liberado todas as aulas mini dicionário. Por aí vai. Quem compra e adquire três meses juntos ele recebe também de presente um livro digital super interessante que vai tocar em muitos dos assuntos daquele estudo fechado. Você não pode perder. Nunca se tornou tão fácil você poder adquirir estudos a nível de uma Yeshiva a nível de uma Casa de Estudos Ortodoxas de Israel porque esse é o nível que eu faço no meio de estudos com todos os meus alunos tá bom? E todos vocês. Então aproveitem entrem entram adquiram os estudos fechados e pra participar do novo módulo que começa 16 de abril ou seja segunda-feira que vem entre pra se inscrever mandando o seu e-mail eu vou mandar pra você como é que faz e você se inscreve pra participar ao vivo ao vivo a gente consegue se ver na câmera no começo e final da aula consegue todo mundo ter microfone todo mundo se ver é legal demais 10 perguntas sendo respondidas no final de cada aula e é bom demais nível altíssimo que a gente vai estar falando sobre caché alimentando a alma segundo e último mês tá bom? você não pode perder e depois que acabar as aulas ao vivo pra onde vai as aulas? vai lá pro site pra você poder adquirir você que não participou da aula ao vivo não perca entra logo no site pra poder participar tá bom galera aproveito também pra convidar você pra patrocinar o meu trabalho de aula de Torá pra poder fazer com que aumente cada vez mais esse estudo de Torá que chega em todos os judeus que falam em português do mundo assim como também todos os Binei Noah é isso aí galera vai Torá que a Shem abençoe todos vocês com muita com decretos doces que a Shem abençoe e jorrem todos nós muita alegria sucesso muita saúde espiritual mental e física que a Shem proteja a gente sempre de todo qualquer mal que a Shem pegue todas as bênçãos da Torá e coloque sobre a gente que a Shem dê pra gente somente motivos de vitória e conquista que a Shem dê pra gente somente coisas boas e doces que a Shem atenda todas as nossas rezas em todos os âmbitos pro bem é isso aí galera não esquece também de se inscrever no meu canal do Youtube passeia pelo meu canal já são mais de 270 vídeos considerando esse agora o 271 que você pode se esbanjar a vontade ou seja receber muito estudo de Torá você não paga nada pra estudar as aulas do Youtube e aproveite também pro site tudo fechado é isso aí galera nos Jame se Deus quiser no próximo domingo já fico com saudade de todos vocês e vou já em seguida olhar tudo que vocês escreveram aqui nas mensagens Koltuv tudo de bom Leitra Ot e até a próxima Tchau 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 Tchau